Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa piru aí Mas peraí, mas peraí Você não paga minhas contas, já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Vou te explicar O nome dela é Jenny Jennifer, eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Ela faz umas paradas Que eu não faço com você Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa piru aí Mas peraí Mas peraí Você não paga minhas contas, já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Vou te explicar O nome dela é Jennifer O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Ela faz umas paradas Que eu não faço com você Que eu não faço com você O nome dela é Jennifer 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 Ela faz umas paradas Que eu não faço com você E aí